No episódio anterior, a finalidade desta etapa é realizar a entrega de maneira eficaz e eficiente da instrução, de forma que o objetivo de aprendizagem seja alcançado. Ou seja, Eve, é o momento de colocar à prova tudo aquilo que foi definido nas etapas anteriores. Isso mesmo, Vanessa. E o mais importante é entendê-la não como uma etapa terminal, uma vez que modificações podem ocorrer, principalmente quando estamos falando de design educacional aberto, o que permite maximizar a eficiência e os resultados positivos. Olá, Eve. Olá, professores. Chegamos ao final desta série de vídeos sobre design educacional, não é mesmo, Eve? Olá, Vanessa. Sim, nesse último vídeo falaremos sobre a avaliação, última etapa do modelo AD. Mesmo aparecendo como a última etapa do modelo, esta etapa é multidimensional, ou seja, ela deve ocorrer dentro, entre e após a implementação de todas as etapas do modelo AD, para que as correções de rota que se fizerem necessárias possam ser viabilizadas. Nesta etapa, tem-se a possibilidade de verificar a coerência entre o que foi concebido nas etapas anteriores e o que efetivamente foi desenvolvido e aplicado. Você pode coletar essas informações visualizando os dados disponíveis em relatórios no próprio ambiente virtual de aprendizagem, ou solicitar que os estudantes, depois de concluir a disciplina ou curso, respondam a uma pesquisa usando uma ferramenta externa como o Google Forms. Essa fase pode envolver avaliações formativas e somativas que permitam verificar a adequação da disciplina em relação aos conteúdos, além de verificar recursos didáticos e o grau de aprendizagem dos estudantes em relação ao problema de aprendizagem a ser solucionado. Eve, você poderia nos explicar qual é a diferença entre avaliação formativa e somativa? Então, Vanessa, a avaliação formativa é contínua e processual, permitindo que ajustes sejam realizados ao longo do processo. Já a avaliação somativa ocorre ao final, ou seja, depois que a disciplina ou curso é implementada, com o objetivo de verificar se o resultado desejado foi atingido, identificando quaisquer pontos que precisem ser corrigidos. Eve, essa questão da avaliação formativa e somativa, ela se aplica apenas quando nós estamos falando da avaliação de um curso ou disciplina, ou também se aplica quando falamos da avaliação do estudante durante o seu processo de aprendizagem? Ela é aplicada nesse caso também. A formativa, por exemplo, permite acompanhar se os estudantes estão alcançando os objetivos de aprendizagem propostos durante o processo. Já a somativa é realizada ao término de uma unidade de aprendizagem e promove a classificação dos estudantes de acordo com os níveis de aproveitamento que alcançam, a partir de objetivos de aprendizagem previamente estabelecidos. Agora que vocês já sabem a diferença entre avaliação formativa e somativa, vou deixar aqui registrado alguns aspectos que devem ser incorporados ao processo de avaliação de uma disciplina ou curso. Uma vez que é muito importante que os estudantes avaliem a experiência de aprendizagem. Assim, procurem definir As categorias que serão estabelecidas para avaliar a eficácia do projeto, com base em quais fatores ou critérios a eficácia do projeto será determinada, a maneira como é feita a coleta de dados, bem como o momento em que ela ocorrerá, quais os dados relacionados à eficácia geral do projeto serão coletados, E como? Entrevista, formulário eletrônico, etc. Envy, aqui eu vou chamar a atenção para o fato da necessidade de colocarmos em formulário de avaliação uma caixa de texto para que o estudante possa manifestar de maneira livre suas impressões sobre a disciplina ou curso, porque muitas vezes no processo de criarmos um formulário podemos nos esquecer de algum aspecto que seria muito importante ser observado durante o processo de avaliação, mas que nós não contemplamos no nosso formulário. Portanto, essa dica é muito importante e não deixe de fazê-la. O sistema para analisar o feedback dos participantes. Qual o método que será utilizado para avaliar o conteúdo desse feedback? Eve, com base nesses dados é possível responder as seguintes perguntas. Por exemplo, os estudantes aprenderam o que você gostaria que eles aprendessem? Eles tiveram habilidade para colocar em prática tudo aquilo que eles aprenderam nas suas aulas? E, principalmente, eles estavam motivados durante o processo de aprendizagem? O método que vai nos ajudar a avaliar se as instruções estão claras. Como serão avaliadas a clareza das instruções? Eve, a partir da avaliação é possível que ajustes sejam realizados em curso ou disciplina para que os objetivos de aprendizagem sejam alcançados de maneira adequada, não é mesmo? Sim, Vanessa. Em suma, a avaliação é um processo iterativo que permite o aperfeiçoamento contínuo do processo. Ao final, você deve ter informações detalhadas sobre o que precisa revisar ou melhorar em ofertas futuras dessa disciplina ou curso. Obrigada, Eve. Assim, chegamos ao final de mais um vídeo, o último dessa série sobre design educacional e esperamos que o conhecimento que você construiu ao longo de cada um desses vídeos seja aplicado no aprimoramento da sua disciplina ou curso. Um grande abraço e até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!